Vamos seguindo com a informação na Tribuna do Povo, eu vou trazer aqui Lincoln Pradal, porque é o seguinte, a gente continua falando sobre pessoas que desapareceram na água, né? Dessa vez tivemos aí um desfecho triste, um idoso, um senhor que saiu pra pescar em Jaraguá do Sul, ele acabou desaparecendo. O corpo foi localizado, né, Lincoln? Conta pra gente essa história, boa tarde. Oi, João, boa tarde a você e a todos que nos assistem nesta sexta-feira, pois é uma notícia triste, infelizmente. Nós estamos falando do Dalvi César Zunino, de 72 anos. Ele havia saído pra pescar em um rio lá em Jaraguá do Sul, quando o barco virou, ele desapareceu e aí, então, o seu corpo foi encontrado na tarde desta quinta-feira, não foi possível resgatá-lo, enfim, ele já estava sem vida e agora deixa, olha só, a família, a esposa, três filhos e um neto. A gente tem informações já, Juno, inclusive, sobre o velório do Dalvi, tá? Tá acontecendo lá na Capela Mortuária de São João Batista e o sepultamento está marcado pra hoje também no cemitério municipal de São João Batista. De acordo com o corpo de bombeiros, o idoso possuía uma baiteira, um pequeno barco, né, de fabricação artesanal e frequentemente pescava ali no rio Itapocó. A gente não tem informações sobre o que pode ter levado pra esse acidente que, infelizmente, resultou na morte dele, mas a gente, claro, deixa aqui os nossos sentimentos pra família, pros amigos, todos os conhecidos do seu Dalvi.